Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Encounter. Bom pessoal, Encounter é o novo filme original do Amazon Prime Video sendo que ele é protagonizado pelo Riz Ahmed ele que também protagonizou no ano passado o ótimo O Som do Silêncio que pra mim foi a atuação que mais me marcou no ano passado eu adorei a atuação do Riz lá então eu tava com alguma expectativa pra assistir esse filme porém, existem algumas coisas aqui que devem ser comentadas mas antes disso, eu peço pra você se inscrever no canal deixar o like no vídeo pra fortalecer o trabalho bem como dá uma olhada na descrição pra me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, beleza? Sem mais delongas então, vamos pra uma sinopse Aqui, a gente vai acompanhar a história do Malik ele que é um ex-fuzileiro naval, no caso, interpretado pelo Riz e ele, depois de muito tempo afastado de sua família ele resolve, digamos assim, fazer uma visita no caso, ele era casado com a mulher com a qual ele teve dois filhos porém, tem aqui uma peculiaridade nessa visita ela não é uma visita, digamos assim, pacífica uma vez que ele pega as duas crianças no meio da madrugada, coloca no carro e sai fora as crianças, muito felizes de ver o pai, novamente, depois de anos eles só se comunicavam por cartas, basicamente não contestam, ficam felizes de ver o pai e entram no carro e vão e aos poucos, a gente vai tentando entender o que está acontecendo sendo que a justificativa do Riz para tudo isso para ele pegar as crianças do meio do nada no meio da noite e levar com ele é porque o mundo está na iminência de um ataque alienígena sendo que os alienígenas já estão na Terra e eles são uma espécie de parasitas que são transmitidas pelos insetos sendo assim, é muito difícil saber quem está infectado ou não é nesse meio dessa conspiração toda que a gente vai acompanhar uma fuga do pai com seus dois filhos a sinopse seria basicamente essa agora, vamos comentar sobre alguns pontos específicos da obra bom, o Amazon Prime Video tentou vender esse filme como uma ficção científica e no caso, toda a publicidade em cima disso, toda a propaganda não deixa de ser certo mas também não deixa de ser um clickbait por quê? aqui a gente tem realmente um filme com uma premissa de ficção científica ali no primeiro ato que é essa questão da invasão alienígena os parasitas que estão transmitidos ali pelos insetos e tudo mas isso fica no primeiro ato o segundo ato, ele já pega uma parte mais de drama um drama psicológico e por fim, principalmente ali no terceiro ato e principalmente nos últimos nos últimos 10, 15 minutos do filme já se entrega mais para uma questão ali do thriller, perseguição então é um filme que ao longo dos seus três atos ele muda de gênero então, por que eu falei que a propaganda não é errada? porque o elemento de ficção científica teoricamente está lá porém, é clickbait porque ao final das contas muitas pessoas foram assistir esse filme com um hype gigantesco para ver um filme de ficção científica e quando entrou no filme acabaram encontrando basicamente três filmes diferentes porque são três premissas diferentes não que misturar gêneros misturar premissas não funcione por si só mas quando fica tão dividido assim parece um pouco desencaixado parece estranho o certo seria misturar tudo isso só que misturar três gêneros dessa forma em uma longa metragem é muito trabalhoso dá muito trabalho e existe uma grandiosidade que dá errado como aqui realmente deu um pouco errado uma mistura tão grandiosa assim funcionaria mais numa minissérie ou numa série propriamente dito então acho que o filme os roteiristas deveriam ter focado muito mais em escolher dois gêneros e ter aprimorado eles trabalhados neles de formas conjuntas para o filme ter um ritmo e uma coesão maior porque no final das contas parece que o filme não se aprofunda em nenhum dos gêneros a parte fixa ou científica é esquecida rapidamente a parte de drama quando ela parece que vai engatar ela é esquecida também e o thriller serve só para embalar o clímax do filme então no final das contas não é que são conceitos ruins todos ali são conceitos legais e interessantes porém que no final das contas não são aprofundados são rasos e um parece não conversar com o outro mas ainda assim por toda instiga por tudo que o filme instiga ele acaba sendo divertido de se acompanhar você começa a criar afeto pelos personagens e isso tudo é muito mérito da atuação do Riz porque como eu falei ano passado ele entregou uma atuação que foi a que mais me marcou marcou muita gente inclusive se você ainda não assistiu o Som do Silêncio assista porque é um filmaço e novamente aqui ele consegue entregar algo muito consistente desde ali do lado afetivo do pai com os filhos do lado psicológico o pouco que se aprofunda na questão dele ser fuzileiro naval pelas coisas que ele passou em combate e como isso afetou a vida dele e isso ele também consegue representar muito bem os olhares a atenção os momentos que ele explode os momentos que ele tenta se manter mais calmo tudo isso é muito bem construído é um filme que fica muito em cima do Riz e ele realmente consegue ter ali a simpatia ele consegue realmente carregar o filme nas costas nesse sentido sendo assim o filme ele tem alguns problemas de roteiro não só nessa questão de usar três gêneros diferentes mas como ter algumas facilitações mas ainda assim ele consegue ser curioso ao menos para poder instigar a galera então o que aconteceu digamos assim de forma geral com essa obra para quem estava muito por dentro já do que viria já estava ali acompanhando os trailers acompanhando as entrevistas tudo ficou num hype gigantesco porque lembrou da atuação do Riz no último filme falou meu Deus vai ser uma ficção científica grandiosa estou muito ansioso para ver isso e provavelmente quando foi assistir esse filme acabou se decepcionando por todas as questões que eu já comentei agora como foi o meu caso que assim eu queria ver esse filme por causa da atuação do Riz eu não sabia muito bem do que o filme falava o máximo que eu sabia é que eu assisti uma crítica que tinha saído uma semana atrás do Dalai Nogari que eu gosto muito dele então eu também já estava um pouco mais preparado por saber que o filme não ia ser uma ficção científica propriamente dito então eu fui mais de peito aberto com um hype muito menor para essa obra e acabou que eu tirei um proveito bem grande no final das contas o saldo foi positivo apesar dos pesares eu gostei sim do filme sendo assim o que eu cheguei na conclusão é que o filme ele tinha o potencial para ser ainda mais do que ele é mas ainda assim ele é um filme bom principalmente pela atuação porém assista esse filme sem estar no hype tão gigantesco principalmente em relação à ficção científica que aí sim você vai conseguir tirar bastante proveito caso você já tenha assistido e tenha sido uma dessas pessoas que foi eludida pelo marketing digamos assim é realmente ruim isso porque a indústria do hype causa isso nas pessoas faz com que a gente acredite algo e na final das contas pode ser que não atinja as expectativas mas vá ali com expectativas moderadas hype moderado que aqui sim tenha um bom filme apesar dos pesares bom pessoal era isso eu gostaria de contar com vocês hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreve no canal deixa o like comenta e compartilha se puder porque tudo isso me ajuda demais se faz o canal crescendo no youtube na descrição tem minhas redes sociais também como link para meus livros beleza eu vejo vocês então no próximo vídeo fique bem até o próximo tchau tchau tchau